Fala na São Rubro Negra, mais um jogo nervoso do Flamengo, logo no início uma fatalidade. Samir escorregou, perdeu a bola, o cara passou à frente dele e fez um pênalti. E aos 4 minutos, 1x0 Bolívar, o Flamengo passou praticamente o jogo inteiro sem encaixar um ataque. Os volantes péssimos, Amaral e Muralha, nossa, de dar raiva e sobrecarregando muito a zaga. Jaime começou errado, né? Escalando o Carlos Eduardo. Aliás, Carlos Eduardo, já pode sair do círculo de meio campo, já está liberado. Quando vai substituir, tira o Gabriel. Na minha opinião, não era o Gabriel que tinha que sair. Paulinho parece que está conquistando novamente a vaga de titular. Eu acho que era ele que tinha que começar como titular, na verdade. Mas é isso, gente. Nervoso a gente vai ficar. Ah, falar do argentino, né? Que entrou e fez muito mais que o Carlos Eduardo durante o jogo todo. Quase fez um golaço. Mas não dava mais. O time já estava muito cansado. A altitude já estava atrapalhando muito. Mas, gente, nervoso, nervoso, como eu estava falando. A gente vai ficar. Mas é ganhar esses dois jogos. E passar dessa fase. A gente vai passar dessa fase. Olha o que eu estou dizendo. Saudações com o Bruno. A gente vai passar dessa fase. 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 A gente vai passar dessa fase.